A mulher tão colorida, essa mulher tão simpática me chamou pra vir até a casa dela depois do tempo e tá me ensinando a fazer essa comida. Mas a prática dela tá muito além da que eu posso adquirir agora. Esse aqui é o famoso fish curry masala. A gente tá tão acostumada a ter os temperos prontos e agora eu tô entendendo como é que faz o tempero. I try. Não precisa ficar fazendo isso todo dia. Trabalho uma musculatura que eu nunca trabalhei. Se ela não mandou eu parar é porque eu tô fazendo certo. Confiar nisso. A biga, a minha melhor está no céu. Meter a mão na massa nunca é tão fácil quanto parece. Impressionante como sempre tem uma primeira vez. Já tudo. A prática leva a perfeição, né? Eu não gosto de limpar um peixe. Eu não gosto do cheiro. Fico com pena do bicho que eu tô pegando. Um corpo morto, sem vida. Não curto muito não. Tá me mandando lavar minha mão. É muito interessante essa comunicação sem fala, né? Um sorriso, um olhar, uma gargalhada. E a gente se comunica. Ela tava ali sussurrando pra mim. Eu tava entendendo tudo. Limpa o peixe. Não, tira isso aqui. Tava me comunicando, tava entendendo o que ela tava dizendo. Mas, no entanto, a gente não fala a mesma língua. É como se fosse uma linguagem universal, né? Sorriso, gentileza. Amizade. Muito bonito. A comida tá se transformando. Em vai, amor. Mais, né? Vamos! Para a vida.